Olá meninas, graça e paz, eu sou a pastora Vasti e chegamos ao nosso quinto dia desses 30 dias de oração pelos nossos filhos e hoje eu quero que você ore para que a mente do seu filho seja transformada. A Bíblia continua sendo o melhor livro escrito sobre criação de filhos, sabia? Precisamos descobrir o que ela diz e obedecer, mas para isso nós temos que ter uma parceria com Deus e não contra Deus Mães são parceiras de Deus para ajudar seus filhos a serem o que Deus planejou para eles Infelizmente muitas mães têm visto seus filhos se perdendo, isso tem gerado muita frustração porque em muitos casos depois de muito ensinar, de muito orientar, eles crescem e acabam tomando decisões erradas e machucando muitas vezes o nosso coração Lá em Romanos 12, 12 fala Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus Nós não temos o poder de transformar ou mudar Porque a transformação ela começa na mente daquele que deseja ser transformado A renovação ela é resultado da transformação da mente Podemos contribuir na mudança, mas somente o Espírito Através do Espírito Santo que seu filho, sua filha poderá ter a mente transformada Então, minha querida, não se angustie Pois só Deus pode transformar e mudar seus filhos Sabe, muitas vezes me senti incapaz de ser a mãe que Deus queria que eu fosse Tantas vezes me senti incapaz como mãe, como serva de Deus, como profissional Mas um dia me deparei com o Salmo 32 Ele estava bem ali na minha frente, como um presente E ele diz assim, olha Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho em que deve seguir E sob as minhas vistas te darei consolo Ah, meninas, esse Salmo foi um refrigério para a minha alma E hoje ele vai ser um refrigério para a tua alma também Assim como existem pais que se alegram e são gratos por seus filhos Há também aqueles que sofrem e choram por aqueles filhos que estão em caminhos de trevas Ou fizeram escolhas erradas Que não aceitam a orientação e conselho dos pais Que não se relacionam bem com eles Que estão confusos e perdidos Que estão doentes Então peça hoje para que o Senhor o estrua E ensine o caminho de volta ao seu filho Que o coração dele seja convertido a você Como o seu coração foi convertido a ele Ore para que Deus possa transformar a mente do seu filho Para que ele tenha a mente de Cristo Minha amiga, lembre-se que Deus pode ir aonde você já não pode Sabe o que diz a Bíblia para você Que está vivendo essa situação com seu filho? Contenha o seu choro e as suas lágrimas Pois o seu sofrimento será recompensado Lá em Jeremias 31, 17 diz Por isso há esperança para o futuro, diz o Senhor Seus filhos voltarão para a sua pátria Ore para que o Senhor o guarde de toda a confusão na mente E silencie a voz do inimigo Para que ele não possa ouvir Ore para que ele não seja influenciado Por amigos que não conheçam a Deus Vamos colocar isso diante do Senhor Eu quero orar com você Senhor Jesus Eu clamo pelo coração e a mente do meu filho Forma nele o seu caráter Pois a tua palavra diz que os justos serão poupados E eu gerei filhos, Senhor Para a tua glória e não para a calamidade Eu creio na tua palavra que diz que Não mais trabalharão inutilmente Nem gerarão filhos para serem infelizes Porquanto serão um povo abençoado por mim Eles e todos os seus descendentes Senhor Senhor, faz cumprir essa palavra na minha vida E na minha casa E tira todo o mal que ronda a mente do meu filho Da minha filha Procurando conduzi-lo para pecar contra ti Para fazer coisas que são muitas vezes, Senhor Abomináveis diante de ti Todo pensamento de morte, de suicídio Eu expulso agora da vida dele Toda a depressão Toda a voz do inimigo dizendo que ele se corte Ou atente sobre a sua vida Eu repreendo hoje na autoridade do seu nome Declaro que ele é renovado Pela transformação da sua mente E vai experimentar a sua boa, perfeita e agradável vontade, Senhor Ó meu Deus Senhor Eu oro pelas anas Essas mulheres que estão dispostas A enfrentar a responsabilidade de criar filhos para a tua glória Que elas aprendam a confiar em ti E a entregar o senhorio da vida delas em tuas mãos Sabe, Senhor Muitas delas já não queriam mais sonhar Mas o Senhor reacendeu a chama que estava adormecida Agora a esperança A esperança delas está em ti E em ti nós cremos que essa esperança não será frustrada Nós como intercessoras te pedimos Faz o milagre na vida dessas anas Traz no ventre delas homens e mulheres que serão honrados para o teu reino E para a nossa nação Eles serão honra, Senhor Nesta geração que virá em nome de Jesus Nós oramos crendo no teu nome, Jesus Amém, amém, amém Meninas, um grande beijo a todas vocês O link aqui embaixo, entra lá no nosso grupo Se você tem um pedido de oração Então, deixa esse pedido Pega meu telefone lá Manda, vou estar orando especificamente Por esse pedido de oração aqui também em particular E em nome de Jesus Creia, creia que a vitória Já foi conquistada na cruz Em nome de Jesus Um grande beijo para vocês E até amanhã, se Deus quiser Tchau 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 Tchau